Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa Natamires chegando mais uma vez e eu sempre falo no meu programa que eu gosto muito de trazer novidades. Pela primeira vez eu estarei entrevistando uma pessoa para falar de um assunto muito interessante, ressonância magnética quântica. Aliás, uma vez até eu fiz essa matéria, mas via São Paulo, há muitos anos atrás. E hoje eu tenho o prazer de estar com o professor Mário Azevedo. Ele é professor, ele é palestrante e psicoterapeuta. O assunto é bem interessante, equilíbrio. Será que todos nós estamos bem equilibrados para fazer tudo o que nós temos que fazer no nosso dia a dia? Eu acho que eu, eu não. Porque muitas coisas interessantes acontecem na nossa vida, são perdas, lutos e muitas outras coisas, muitas outras situações e que nos deixa sem equilíbrio, eu acho. Mas nós vamos conversar com o nosso professor Mário Azevedo. Tudo bem contigo? É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui com você também. Assim como foi falado, o nosso tema é um tema bastante interessante, porque ele gera muita curiosidade. As pessoas, quando falam em equilíbrio, o que na verdade é o equilíbrio? Então, há muitas controvérsias. O ser humano, ele precisa, para ter equilíbrio, ele precisa se encontrar. A busca desse encontro tem sido constante. E muitos estão sofrendo, assim, momentos de frustração, estão se sentindo meio perdidos. E muitas vezes, tudo está intercalado. E certamente, não é muitas vezes, certamente, tudo está intercalado. Nós, seres humanos, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Então, quando a gente pensa em equilíbrio, nós temos que pensar, não adianta eu ter um corpo formoso confuso se o meu psiquê está em dissonância com o meu corpo. Confuso. Confuso. E não adianta eu ter a minha psiquê normal, o meu corpo saudável, se o meu espírito está também deficitário. Então, quando nós pensamos no ser humano, nós pensamos nesse contexto total e nós sabemos muito bem como trabalhar cada área. O lado espiritual é o relacionamento do homem com Deus. Se você está meio distante dele, eu te aconselho que você se aproxime dele. Porque essa aproximação vai começar a gerar uma luz. Começar a gerar um equilíbrio. De dentro para fora, você vai começar a ser iluminado. E essa luz vai trazer a sua realidade. Aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso, aquilo que a Tamiris precisa. Então, quando ela falou que o nosso assunto vai ser interessante, é um assunto bastante interessante. E, como você sempre diz, permaneça aí. Assista até o final. E certamente todos nós estaremos ganhando com a tua presença. Eu agradeço a sua audiência. Dá a mão de que você é. Na verdade, eu nasci no estado do Rio, no interior do estado do Rio. Nasci em Barra do Piraí. Eu vim do Rio com a família, meus filhos eram pequenos. E para que eu vim para o Forte Iguaçu? Eu vim para lecionar. Eu dei aula no colégio anglo-americano, por um período. Daqui eu fui embora para Londrina, a família permaneceu aqui. Lá eu estive à frente de um colégio pré-vestibular. E ali a história começa. Sim. Porque quando você se forma em alguma área, você acha que a tua vida está pautada naquilo que você se formou. Mas quais são os caminhos que você vai andar, aí nem sempre é aquilo que você vai escolher. Certo? E quando eu fui para Londrina, eu conheci uma pessoa maravilhosa, o professor Paulo Sérgio Carvalho. Ele é presidente da Academia de Cultura do Paraná. E o Paulo ali, na conversa comigo no dia a dia, ele dava aula sexta e sábado. Um fenômeno, o cara. Domina a redação como ninguém. E ele ensina a técnica da redação. Para você que vai prestar vestibular, para você que está pensando em concurso público... É o bicho papão de muitos. É o bicho papão. 60% do vestibular e 60% do concurso público está relacionado com a redação. Infelizmente, muitos não conseguem sucesso por não dominarem a técnica que o Paulo ensina. Então, ele me propôs. Mário, eu quero que você viaje o Paraná inteiro falando aos alunos da rede pública de ensino a respeito da importância da comunicação escrita e falada. Por falar em comunicação escrita e falada, eu perdi meu pai com 13 anos e a minha mãe com 16. E aquilo ali causou um impacto emocional tão grande em mim que eu fiquei gago. Em sala de aula, eu não respondia presente. Eu tinha que colocar a cabeça para fora, balançar a mão para o professor saber. Porque se eu tentasse falar presente, eu quase morria. Você sofre desse problema? Se tiver dificuldade em falar, eu acho que eu poderei te ajudar. Porque daquele período para frente, ali naquela fase, eu fui fazer faculdade. Fazer o curso de Biologia. Mas no segundo ano, eu fui jogado na parede. O meu coordenador, ele falou assim, se você não aprender a falar, desiste do curso. E sabe quando é que a gente resolve resolver o problema? Quando a gente encara o problema. E quando eu encarei o problema, eu cheguei no banco que eu trabalhava, peguei o telefone e tentei falar com o médico famoso no Rio. Pedro Bloch. Para quem é gago, as palavras com o P, com o C, com o D, não sai. Aí eu pego o telefone e começo assim a falar com ele. Do, 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 P, 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 P. É que nem o motor querendo pegar, o motor gravando. E ele falou assim comigo, meu filho, pode parar de falar. Se você não encontrar alguém aí na sua região para te ajudar, você vem aqui que eu vou te ajudar. E eu encontrei uma pessoa em Valença, Lia Magalhães. E ela então, em pouco tempo, três semanas, ela me desbloqueou. Me ensinou a respirar. Era um bloqueio que você tinha. Era um bloqueio. E eu aprendi o bloqueio. Hoje eu tenho ajudado muita gente que tem um problema de gagueira, inclusive, sabe? Que maravilha. Mas em três semanas eu cheguei na nossa faculdade, procurei o professor que tinha me colocado na parede. Falei, professor, posso dar aula no teu lugar hoje? Aí ele, o que, cara? Você está falando? Eu falei, estou falando. Posso dar aula no teu lugar? De que você vai dar? Falei, da tua matéria de hoje. Eu estudava muito. Aí quando eu fui para aquele tablado, os meus colegas todos, até os que faltavam e matavam aula, resolveram assistir, porque ia ser um humor, uma comédia. Aí eu acho que eles tiveram uma surpresa muito grande, porque ali também eu descobri que eu tinha um dom. Ali eu descobri que o meu dom era de ensinar. Você já descobriu o seu dom? Você sabe direitinho aquilo que você vai desenvolver na vida, que vai te dar satisfação, que vai fazer com que as pessoas se sintam ajudadas pelo seu dom, pela sua perícia de fazer alguma coisa. Todos nós temos um dom. Aliás, tem gente que tem muitos outros. Mas nem sempre as pessoas costumam desenvolver os seus dons. Há um livro do Anthony Robbins que fala, Desperte o gigante interior. Muita gente está com o seu gigante adormecido. Eu também sou relativamente bom nessa área, sabe? De despertar. Ei, gigante, vamos acordar, vamos para a vida. Vamos acreditar. Se você quiser alguém em quem confiar, Renato Russo falou, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Você crê nisso? Vou te fazer uma pergunta. Desculpa ser palavresteira aqui. Vamos já. A Tamiris é uma pessoa equilibrada. Eu sou uma pessoa equilibrada. Mas, de repente, acontecem fatos na minha vida que me desequilibram. Perda de familiares, até mesmo, às vezes, de um trabalho. Isso pode me desequilibrar? Pode. 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 Mas eu posso, com o seu trabalho, me reequilibrar novamente. Com certeza. O meu trabalho é simples. Meu trabalho é fazer com que as pessoas se encontrem naquele instante onde elas estão. Ou hoje. Sim. Não cogito do passado. O apóstolo Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Exatamente. A dificuldade é o esquecer. Ninguém tem uma memória para deletar. Mas a questão é que muita gente, ao invés de olhar para a frente, fica olhando para trás. Continua olhando. Fica preso. Fica amarrado ao passado. Amarrado ao passado. Então, a minha técnica é uma técnica que eu aplico o hoje e projeto o futuro. Mas isso não é a minha técnica. Mas isso não é a minha técnica. Há um autor que morreu há pouco tempo atrás. O nome dele, ele era médico austríaco. E o Victor Frankl. Esse homem, ele foi levado cativo pelos alemães na época da guerra. Ele e a família toda. Bom, ele viu os filhos morrerem. Ele viu a esposa sendo morta. Imagina que situação que é para um homem capaz, inteligente, estar naquele momento de vazio. Ele viu impotência total. Vê a injustiça, vê a tristeza, vê a dor de todos. Mas ele desenvolveu uma técnica chamada logoterapia. Qual era a técnica? Apesar da dor, a dor existe. Você sente dor? Sim. Mas você pode olhar por cima do muro. Então, o Victor Frankl desenvolveu essa terapia chamada logoterapia. Que ele, embora visse toda aquela situação, ele criou um propósito de futuro. Então, alguém que tem um propósito de futuro, tem uma razão de viver. Muitas vezes a gente está vendo a situação agora, vive hoje, mas vê a situação. Muitas vezes ali não tem como resolver. Então, a técnica é simples. É fazer com que nós enxerguemos um propósito futuro. Quem corre e tem um propósito, tem uma razão. Mesmo que demande tempo. Nada de imediatismo. Não é de hoje para amanhã. Mas, às vezes, nas minhas terapias, eu programo dez sessões e alguém se vê livre do problema em uma. Não é mágica. É técnica, mas é também sensibilidade. Então, eu não me apresento como um técnico. O técnico é frio. Então, a empatia, ela tem que existir. Entre o terapeuta... A conexão. A conexão. Então, quando a gente se faz um com o problema alheio, muda muita coisa. Existe uma história, e com certeza é real, de um camarada contando no livro que ele estava aguardando o trem chegar no metrô. De repente, chegou o pai com três filhos. As crianças chegam infernalizando todo mundo. Tinha gente lendo jornal, a criança batia no jornal do cara e saltava, e fez uma tumulto do caramba. E o pai totalmente alheio à situação. Aí, aquele que estava narrando, falou que ficou nervoso. Chegou para o pai e falou... Aí, o cara tomou um impacto assim, falou... Você não está vendo que o teu filho está infernando, perturbando a vida de todo mundo? Aí, o cara, como se tivesse voltado ao chão, o cara falou... Me perdoa. É que, a poucos instantes, nós sepultamos a mãe deles. Uau! Nossa! Imediatamente, aquele sentimento de acusação se tornou um sentimento de empatia. Então, até nisso, a gente aprende, né? Quando a gente olha a situação, e se faz um com a situação, nós podemos juntos sair daquela situação. Então, a proposta nossa é unir esforço. É corroborar. Você é capaz. Você tem que acreditar, sim, que a capacidade de Deus já te deu. Agora, o caminho, a gente pode ajudar, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto